E vamos abrir, eu estou aqui super na curiosidade pra ver o que que é, mas eu guardei aqui pra poder abrir junto com vocês, bora lá Vamos ver o que que é, curiosíssima, hein? É um regalho Ah, Chico, pra poder proteger, caraca, mais plástico, todo protegido, eu já fiz que jociei aqui pela capilha Nossa Nossa Olha isso aqui Ah, o tapete Olha essa caixa, que coisa mais linda Ai, cara, olha o capricho todo bonito, olha a qualidade disso Vamos ver o que que tem dentro, né? Teve lançamento aí faz pouco tempo do Octopath Traveler 2, que eu cobri aqui no canal, inclusive a gente vai continuar mais o jogo também Cheio de enfeite, todo bonito a caixa Vamos lá, vamos lá, vamos pros itens Caramba Tem uma cartinha Relopo todo bonito Muito, muito caprichado, olha isso, vou abrir aqui junto com vocês Os personagens, os oito personagens principais Em relevo, olha que lindo, isso aqui vai pra minha estante com certeza Oh, e é uma cartinha do Masashi Takahashi, que é o produtor do Octopath Traveler 2 Obrigada pelo suporte no lançamento do Octopath Traveler 2 Espero que você aproveite o seu tempo com o jogo Ai Que aproveite o tempo com os gráficos, os personagens, a música Por favor, aproveite esses itens que nós preparamos em celebração do lançamento do jogo Desejamos uma ótima jornada em Solistia Muito, muito lindo Eles todos em volta da fogueirinha, cara Imagina a minha emoção Meu Deus, calma que tem mais, gente Vamos lá, vamos pros pros Tem mais coisa maravilhosa, sim Nossa Olha É uma carteira De colocar passaporte, né Pra colocar passaporte E aí é o mapa do Octopath Traveler 2, ó Olha Que capricho Material de excelente qualidade Aí tem o mapa Deixa eu pressionar Aquele levinho do mapa do Octopath Traveler E aqui tem o símbolo E aqui tem o símbolo Lindo demais Pra viajar, ó Eu tenho onde colocar Ai, meu Deus Tô chorando Olha isso aqui Olha isso A soundtrack do Octopath Traveler 2 Em CD Gente, olha isso aqui Que absurdo Muito, muito lindo Muito, muito lindo Ele tá todo lacrado A soundtrack de Octopath Maravilhoso, né? Tanto do primeiro jogo Quanto do segundo Não tem que falar Ah, Sklarenix sempre arrasa Com trilha sonora E agora Trilha sonora Física Ah, é aquela Aqueles CDs que são duplos As caixas Ai, meu Deus do céu Olha isso aqui Olha o capricho desse CD Ficariagnéia já aqui Aí tem o encarte, né? CD E aqui também tem todas as músicas Toda a trilha sonora Entrevista também Galera da trilha sonora Da composição Lindo, lindo demais Olha Aí tem essa parte aqui, né? Ó Aí aqui o CD2 CD3 Obrigada Ah, obrigada Obrigada, Bela Obrigada pelos 10 bits Eu ganhei porque A Sklarenix me mandou Diretamente da Sklarenix Bonito, né? Carlos Fernandes Nossa, que é tão linda O CD4 Claro aqui, né? Tá parecendo o 6 Mas é 4 5 Pets E O CD6 Ainda tem um detalhe do mapa aqui do final, ó Do CD Lindão demais É, o jogo tem bastante trilha, né? Tá tudo aqui Vou colocar aqui o encarte E vamos pro próximo item Eu tô super animada, gente Mal vejo a hora Próximo Próximo Ah Ó É um livrinho Eu acho que é um Caderno de anotação, hein? Um gráfico do jogo E com Personagens E aqui Atrás É a mesma imagem Só que a noite Porque o Octopath 2 Ele tem essa transição de dia e noite, né? Que foi uma mecânica que eles Adicionaram no jogo, né? Que muda as habilidades dos personagens que você tá Agora eu já tenho onde anotar as coisas sobre o próprio Octopath Inclusive que o meu caderninho, ó Já tá acabando Agora eu tenho um novo caderno de anotações, ó Lindo, lindo, lindo 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 A noite Roda aí, Vicky E aí, Google Não, é um caderninho mesmo E aí, tchau Meu Deus Vem nessa embalagemzinha aqui, ó Então, itens menores Então, broches Dos personagens Olha que amor Já peguei o do Hikari primeiro Ó Ó Agora com mais detalhes A câmera focar nele Já faz toda a parte do Octopath Traveler na roupa, né? Vem nessa embalagemzinha aqui, ó Vem nessa embalagemzinha aqui, ó E aí Todos os personagens Depois eu vou tirar uma foto detalhadinha de todos os itens, tal Da caixa, tá, gente? Aí eu vou colocar mais bonitinho Também Colocar lá no Twitter Nossa, aqui da Trône E... E aí E aí, Giovanni? E aí, Glarison? Já anota comando, né? Agneia. Lindo, lindo. Aqui já tem a pare completa aqui do Octopath Traveler, toda em broche. Já posso ir nas jogatinas com estilo, né? E? Um chapéuzinho! Com o grupo da Octopath Traveler também. Tudo aqui, ó. Eu já tenho o meu look completo já. Tira aqui com um, peraí. Deixa eu tirar um. 77. Ó. Fã número 1. É um calorzão. Opa, boa noite. Mouse o sumiço. Por algum motivo, a Twitch não está mais me notificando. A live que a Corviveu UFF. Ah, conteste, conteste. Boa noite, Kakashi. Brigadão pelo resub. Muito obrigada pelos 16 meses. Obrigadão demais pelo apoio, viu? E aí, todo o enfeite que veio na caixa, né? Ó. Aqui veio tudo... Tudo bonitinho aqui. Vou colocar as coisas de volta. Tudo arrumadinho. Deixa eu tirar uma foto ainda. E aí, eu vou colocar... Eu vou tirar uma fotinha. Eu coloquei lá no, né? Pra galera ver no Stories do Instagram. A caixa chamando. Mas eu vou tirar agora uma foto... Da edição, né? Que coisa mais linda. Essa edição de lançamento do Octopath Traveler 2. Que sonho, né? Já vai ali também pro... Pra estante aqui, né? Pra fazer decoração. Claro que lindo, lindo demais. A caixa toda bonita, toda perfeita. Tem o logo da Square Enix aqui também. Muito lindo. Muito obrigada, Square Enix. Brigadão demais por ter me enviado essa edição do Octopath Traveler 2. Eu amei o Octopath Traveler 2. Eu amei essa edição aqui. Muito obrigada por todo apoio sempre. Brigadão demais. Pelo presente. Eu, assim... Imagina se eu tô feliz. Eu tô muito, muito contente. Muito, muito obrigada. Viu, Square? Feliz demais. Eu vou colocar ele aqui, por enquanto. Mas... Depois eu... Vou colocar ele bonitinho pra aparecer. E aí, depois, mais... Mais tarde, eu tiro umas fotos mais detalhadas. Pra poder... Aí eu coloco... Vou colocar... Provavelmente, eu vou colocar no Twitter. Acho que eu vou colocar nos dois. No Twitter e no Instagram. A gente dá uma foto bonitinha, assim, da caixa. E dos itens. Belezura? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.